Então vamos lá, vou começar alterando esses objetos sobrepostos aqui. Nesse caso aqui, é interessante para o efeito que eu quero dar, que é o efeito matizado, eu preciso trabalhar com o ângulo de ponto do objeto que vai sobrepor o objeto base, porque aqui eu tenho um objeto base, que ele vai ser abordado primeiro, está vendo? Que ele está nesse ângulo aqui, se eu clicar duas vezes ele vai mostrar a angulação para mim aqui, 50 graus. Então é importante colocar esse objeto de cima com essa mesma angulação. Então em vez de colocar na mão ali, em vez de colocar o parâmetro, eu vou até alterar na mão aqui para você ver como funciona. Peguei a ferramenta Remandar Objeto, cliquei no objeto e estou mudando aqui a forma do ângulo do ponto, tá? Exatamente isso que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso com todos os objetos que eu tenho por cima, que estão sobrepostos aqui. Exatamente para dar esse formato que um objeto vai entrar para dentro do outro, tá? Dando essa sensação de matizado, de degradê e tudo mais. Daí é importante também eu aumentar um pouco a extensão desses objetos, para que eles tenham um maior, tipo assim, uma área de ocupação maior do objeto, né? Para a gente ter exatamente esse efeito de matizado nos nossos objetos. Exatamente isso. Agora vamos fazer em todos eles essa mesma ideia, né? É só pegar o objeto aqui, pega a ferramenta Remandar Objeto e a gente vai aplicar essa rega para todos eles. Mudo a angulação, vou colocar no mesmo sentido, tá? É importante você colocar no mesmo sentido, tá? Ah, gente, se eu não colocar no mesmo sentido vai dar problema? Não, só que ele não vai ficar com ângulo... Aliás, ele vai ficar com ângulo legal, não para o que a gente quer, né? Como a gente quer fazer um efeito de sobreposição, onde uma linha vai entrar por dentro da outra, para dar aquele efeito inusitado, é um efeito, inclusive, que você fica com dificuldade, quando você olha o bordado, dificuldade de enxergar qual elemento, qual objeto, qual a forma do objeto foi usada para fazer aquele sombreado, né? Aquele matizado. Então, essa é a ideia, causar um pouco de confusão visual aqui no bordado, fazendo com que as linhas se mesclam e dando esse efeito de sombreado, tá? Então, vamos fazer isso para todos os objetos que sobrepõem aqui as pétalas que estão por baixo. Mudar o ângulo primeiro e mudar aqui a extensão desses objetos de cima aqui, fazendo com que eles fiquem maiores. Aí depois, é claro, quando a gente mudar a cor, você vai ver que vai fazer mais sentido isso, tudo que a gente está fazendo aqui. Por enquanto, não faz tanto sentido, porque as cores ainda não estão muito legais, né? Esse aqui eu vou deixar um pouco mais para baixo, para causar esse bico aqui. É interessante para fazer esses reflexos de sombra, de brilho no bordado. É importante você causar essa torção, vamos dizer assim, no objeto, fazendo com que ele não fique dentro do formato tão alinhadinho, os objetos. Beleza, então vamos seguir aqui fazendo a alteração desses objetos, para que nós tenhamos objetos maiores aqui para a aplicação desses sombreados. Sombreados ou aqueles efeitos de luzes também, que a gente pode estar trabalhando no bordado, né? Bom, depois que a gente faz essas alterações, então, por enquanto eu mudei só o ângulo dos objetos, tá? Então, mudei um pouquinho a estrutura, tá? Eu gosto de fazer aos poucos, para aí você vai analisando, vai com calma, vai analisando, vai visualizando o desenho, vai vendo a angulação, se está de acordo com o visual que você quer. Mas para ficar mais fácil a gente trabalhar, eu agora já vou aplicar as cores que eu quero nos objetos, para poder as coisas ficarem mais fáceis de você compreender junto comigo aqui. Então, vamos lá! Tchau!